Bom dia. Bom dia, quase boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de todos os convidados e também de todos que vão participar dessa nossa audiência pública que trata sobre a segurança nas rodovias e também quanto a atuação da CONCER na BR-040. A presente audiência pública foi aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional da LERJ, que também teve na sua quarta reunião extraordinária esse encaminhamento, realizado no dia 27 de setembro de 2023, e a gente vai buscar aqui debater não só o cumprimento, a falta de cumprimento por parte da concessionária nos objetivos básicos previstos no programa de exploração da rodovia, como também todos os desdobramentos que interferem na vida do usuário, das famílias que moram nas margens e também no próprio poder público que é impactado por conta de todos os transtornos que a gente tem sofrido ali. O regimento interno, no seu artigo 220, dispõe que cada comissão pode realizar audiência pública convidando entidades da sociedade civil para que a gente possa instruir as discussões dessa casa legislativa. Sendo assim, gostaria de compor a mesa com os nossos convidados. Em primeiro, a gente convida a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, o senhor Rafael Vitale Rodrigues, que não está presente. Convidamos também o Tribunal de Contas da União, o senhor Carlos Rafael Simões, que não comparecerá. Convidamos também a Polícia Rodoviária Federal, que também não comparecerá. Convidamos o prefeito de Areal, José Augusto Bernardes Lima, o gutinho, que justificou que em breve estará nesse plenário, pois está nessa própria casa, numa outra atividade. Então, convido, representando a Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis, a vereadora, a companheira, professora Júlia Casamasso. Convido também, representando todo o setor produtivo de Petrópolis, região serrana, em especial o CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas, o senhor Cláudio Ferreira Mohamed. representando o Centro de Defesa de Direitos Humanos, a senhora Tati Lanzetti, doutora Tati Lanzetti. Convidamos também o doutor, procurador da República, Charles Estevam da Mota Pessoa, que justificou sua ausência. Convidamos, representando a Escola Municipal Leonardo Boff, a professora Angélica Domingos Pacheco da Silva de Proença. Representando os moradores da BR-040, em especial a Comunidade do Contorno, convido o senhor Paulo Proença. A nossa audiência pública terá a seguinte dinâmica. Nós começaremos com uma apresentação breve para poder contextualizar tanto as questões jurídicas, políticas e o cenário atual da BR-040, sob a ótica da sua concessão, que hoje é, infelizmente, gerida pela CONSER. Vou solicitar aqui que a equipe da assessoria possa abrir a nossa apresentação, para que eu possa elucidar os nossos objetivos aqui desse encontro. Enquanto eles organizam, eu queria só ressaltar a importância desse nosso encontro. Todos aqui têm conhecimento do quanto que a atual situação da BR-040 é prejudicial para a segurança dos usuários, trabalhadores e trabalhadoras que diariamente sobem e descem a serra. É prejudicial para as famílias que sofrem por anos com transtornos, tanto as famílias que são ameaçadas constantemente de remoções das suas moradias, em centenas de processos, como também as famílias impactadas diretamente por conta da obra da nova subida da serra, da falta de manutenção da BR, em especial a comunidade do contorno. E também todo o empecilho que causa ao desenvolvimento econômico e social da nossa região, já que a nova subida da serra, prometida a nova subida da serra, vinha para facilitar não só a logística, não só a segurança da rodovia, como também para possibilitar um ambiente de prosperidade econômica para a Petrópolis e para toda a região. Hoje, pelo contrário, a gente vive um quadro de que a subida da serra não possui nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de poda prévia de árvores, nenhum tipo de sinalização que de fato garanta aos usuários a segurança no trecho, tanto que diariamente a gente encontra caminhões tombados, a gente encontra carros acidentados, a gente encontra uma total falta de assistência por parte da concessionária. sendo assim, a gente tem trabalhado junto de vários outros movimentos, de vários outros parlamentares, para tentar provar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres e também para o Ministério dos Transportes o quanto que é totalmente infundada a manutenção da CONCER nessa rodovia com essa concessão. A gente vai mostrar todo o histórico que nos trouxe até aqui, porém, recentemente estive por duas vezes em Brasília, me reuni em todos os órgãos que estão aí envolvidos nessa tomada de decisão e a gente, enfim, teve um posicionamento coerente por parte do Tribunal de Contas da União que deu, desde o último dia 8 de maio, aí o prazo de 60 dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres possa enviar até o próprio Tribunal de Contas da União ali o edital de licitação dessa subida. Enquanto isso, a gente mantém uma concessão nas mãos da atual concessionária por meio de medidas judiciais que se estendem desde 2021. Algumas decisões judiciais liminares que fazem com que a CONCER se mantenha. Então, essa apresentação vai esclarecer. Eu sei que boa parte aqui da mesa, na verdade, a mesa toda está muito ciente do que a gente vai falar aqui, inclusive colaborou com a nossa apresentação, mas é importante que todo o povo do Estado do Rio de Janeiro possa entender a urgência do que a gente está discutindo aqui. Podemos avançar? Passa o slide. Pode iniciar o slide, por favor. Como eu disse, a concessão foi assumida pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, Sociedade Anônima, CONCER, ali em 1996. O prazo de duração da concessão era de 25 anos, logo se encerraria em 2021, e a concessionária ficou responsável pelo trecho Juiz de Fora Rio de Janeiro. Logo, passa por Petrópolis e região, fazendo a conexão entre Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro. São 180 quilômetros de rodovia, abrangendo nove municípios. Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, Levi Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Caxias e Rio de Janeiro. Então, também é um assunto que importa muito, não só para os municípios do interior, região serrana, centro-sul fluminense, mas para a própria Baixada Fluminense. A assinatura do termo de contrato foi em 31 de 10 de 1995. No dia 1º de março de 1996, essa concessão foi iniciada, e até então, ela deveria ter sido concluída em 2021, não foi por uma série de motivos aos quais a gente vai trazer nas próximas páginas. Contextualizando a situação atual da concessionária, a gente percebe que a própria imprensa divulga com uma certa assiduidade, apesar da conser ser uma das maiores pagadoras de informes publicitários nas imprensas, nos veículos de imprensa da nossa região, a gente tem ali o trabalho do bom jornalismo externando, que a defesa civil determinou a evacuação de 50 casas, que veículos de carga e de passeio se envolvem em grave acidente, isso que é algo semanal, infelizmente, que a Serra de Petrópolis, a cada chuva, tem várias ocorrências graves, acidente com retenção, motorista morre após caminhão cair ribanceira, cratera na BR-040 na comunidade do contorno, e uma série de outras coisas. Pode passar. A previsão do Programa de Exploração de Rodovia, o PER, que é o que consolida, de fato, a relação entre ANTT, CONSER e União, é o documento que especificava as condições para a execução do contrato. E ali já incluía serviços e obras previstas. E traz também as diretrizes técnicas, as normas, algumas características do que seria essa concessão. E aqui a gente tem alguns dos pontos importantes, a segurança do usuário, o conforto do usuário, o controle institucional da concessão, algo que foi perdido porque está tudo judicializado, e também a viabilidade econômica da concessão, algo que a CONSER topou quando assinou o contrato, mas depois continuou judicializando, dizendo, e fala até hoje, que teve prejuízos, que teve perdas, apesar do próprio Tribunal de Contas da União, provocado pelo Ministério Público Federal, já ter reconhecido que, de 2016 para cá, a CONSER fez ajustes abusivos na tarifa. Hoje a tarifa básica é de R$ 14,50, e segundo o Tribunal de Contas da União, deveria ser menor. Pode passar. A NTT tem acompanhado essa concessão, e de 1996 para cá já foram mais de 200 processos administrativos para apuração de infração e aplicação de penalidade, sendo que somente as multas definitivas constituídas até o final de 2021, e aí por que 2021? Porque de lá para cá ficou tudo judicializado, então a gente não teve acesso a tudo, já somavam mais de R$ 23 milhões de multas que a concessionária deveria honrar por ter descumprido o contrato. Vários termos de registro de ocorrência, os TROs também foram lavrados em face das mais variadas infrações, por conta da fiscalização da própria NTT, e só entre 2015 e 2020 foram 1.419 infrações cometidas pela CONSER. E aí a gente pode elencar os problemas mais comuns. O não atendimento aos parâmetros de desempenho de pavimento rígido, ou seja, a pavimentação que a CONSER faz, ou deixa de fazer na BR-040, é insuficiente e está diretamente ligada ao alto índice de acidentes que a gente tem, e você tem ali outras questões como contenção e outras medidas de segurança dos usuários. E é claro que, apesar de a gente ter hoje, infelizmente, na sociedade, negacionistas, os números não mentem. Pode passar. E aqui, o resultado de todas essas infrações que foram arguídas por parte da Agência Nacional de Transporte Terrestre se desdobra em má conservação, que vai gerar um alto índice de atendimentos mecânicos. E aí, em atendimento mecânico, você pode juntar acidentes, quebras, que justamente quem dirige aqui sabe que está ligado às condições da estrada. Então, de 2012 para cá... Exatamente. De 2012 para cá, a gente teve uma média de 30 mil atendimentos mecânicos por ano. Sendo que uma das obrigações contratuais da concessionária era garantir a pavimentação com vida útil de oito anos. Ou seja, aqueles 23 milhões de infrações que ela deveria pagar para a Agência Nacional, para a União, no caso, são fruto de não ter cumprido, inclusive, a atualização, a manutenção constante dessa pavimentação, o que gerou todas essas falhas mecânicas e acidentes. Pode passar. Aqui a gente tem alguns outros pontos do PER, que a gente vai disponibilizar depois esse material, não preciso entrar em todas as questões, mas é onde aponta que no PER, ou seja, na assinatura do contrato da CONSER com a NTT e União, já estavam previstas as obras da nova subida da serra. Pode passar. Por conta de possíveis atualizações nos valores do que foi previsto lá em 96, para fazer a nova subida da serra, foram feitos vários termos aditivos, ou seja, atualizações nos contratos entre a CONSER e também a NTT. E ali ficou definido, inclusive, alguns aportes financeiros por parte da União. E, por óbvio, pelo fato da CONSER não ter avançado na obra, não ter cumprido tudo aquilo que deveria ter cumprido no termo aditivo, foi feito apenas o primeiro aporte em 2014, e, na verdade, esse valor de 70 milhões foi reduzido para o valor de 50 milhões de primeiro aporte, reintero, por conta da falta de cumprimento da concessionária perante tudo aquilo que estava combinado no termo aditivo. A partir disso, então, nos anos seguintes, a concessionária abandona a nova subida da serra, mas é importante frisar que, antes de fazer isso, ela ainda teve um financiamento de quase 500 milhões de reais por conta do BNDES. Ou seja, a CONSER recebeu 50 milhões, mais 500 milhões, se tivesse cumprido o que deveria cumprir, receberia mais 20 do primeiro aporte, mais 148 milhões do segundo aporte e mais 77 milhões do terceiro aporte para cumprir aquilo que já estava acordado quando ela assumiu a concessão. Motivos, recursos e possibilidades para a concessionária não faltaram para entregar a nova subida da serra. Pode passar. E, por óbvio, o Tribunal de Contas da União fez o seu trabalho e percebeu que muitas das planilhas, muitos dos preços e pedidos de recálculo que a concessionária apresentava estavam com superestimativa de valor de tributo a serem pagos pela CONSER. Ou seja, quando a CONSER pedia o aporte, pedia mais recurso, ela falava que iria pagar mais imposto do que iria pagar. E algo que é mais absurdo ainda, que foi motivo de escândalo e de vergonha por todo o Brasil, que foi o sobrepreço sobre a própria obra. Então, segundo o Tribunal de Contas da União, todos os pedidos de reajuste, de recálculo dos aportes que a CONSER pedia para fazer a nova subida da serra estavam superfaturados. E, a partir disso, você percebe que os projetos básicos e os projetos executivos ficaram desatualizados e deficientes. E hoje a gente tem ali centenas de milhões de reais do dinheiro público gastos, causando transtorno para usuários e moradores da BR, simplesmente numa obra abandonada. E, surpreendam-se, apesar disso tudo, a CONSER teve a coragem de dizer nos veículos de imprensa, inclusive com o apoio de algumas figuras políticas da nossa região serrana, de que ela poderia, assumindo a concessão novamente, começar a obra da nova subida da serra em 45 dias. Eu pergunto para vocês, vereadora, essa piada. Quem não fez, nesse tempo todo, em quase 30 anos, tem condições de iniciar em 45 dias? E hoje, descendo a serra, como eu faço toda semana, duas, três, quatro vezes por semana, percebi que, inclusive, deram uma capinada na entrada do túnel para dizer que estão movimentando. Então, isso é um desrespeito, não só com essa casa, com todos aqui representando setores importantes da sociedade, não só com o usuário que paga uma tarifa abusiva, mas isso é um desrespeito com qualquer tipo de princípio que a administração pública possa ter. Pode passar. Aqui a gente tem alguns processos de inexecuções de investimentos que a CONSER não cumpriu, só para vocês terem ali a média do que ela cumpriu, não passa de 40% a 50%, pode passar. E, a partir disso, a União aponta, por meio de estudos da própria ANTT, Tribunal de Contas da União, que a concessionária deve 2 bilhões para o erário. Ou seja, os mesmos 2 bilhões que a CONSER, na imprensa, diz que precisaria receber por conta de um encontro de contas, de um equilíbrio econômico-financeiro por estar na concessionária, diz da sua própria cabeça, a União, por sua parte, apresenta de forma bem discriminada, que é o contrário. Na verdade, a CONSER deve, para o erário público, 2 bilhões de reais. Pode passar. E aí a gente chega no que aconteceu na comunidade do contorno. Para a gente poder fazer encaminhamento com a participação da mesa, eu vou passar a palavra para a professora Angélica e para o professor Paulo, para que eles possam, a partir desse momento da apresentação, poder relatar todo o histórico de luta da comunidade do contorno, da Escola Municipal Leonardo Boff, e tudo aquilo que vocês ainda passam por conta da não solução de uma nova licitação da BR-040. Por favor, fique à vontade. Pode falar. Boa tarde. Acho que agora foi. Então, aquela foto é importante, se vocês puderem manter ela, porque, exatamente, a gente precisa criar visibilidade nos locais que são afetados diretamente por uma obra inacabada e uma obra abandonada, como foi essa obra da nova subida da serra, que fazia parte do contrato dessa concessão. E a nossa discussão é justamente em torno da desconsideração das famílias, dos moradores e, principalmente, de instituições escolares públicas que estão nas margens de estradas e que são invisibilizadas, elas são apagadas, elas são desconsideradas, elas são desrespeitadas. A nossa luta é justamente muito antes de ocorrer essa cratera. Nós alertamos aos técnicos da CONCEA em relação à nossa área, que é uma área de manancial d'água, uma área em que ela tem uma falha geológica e que, quando se faz uma obra de grande porte como essa, minimamente deveríamos de ser consultados. E o que nós tivemos foi justamente a não escuta dessa empresa. E aí, quando a gente fala isso, a gente quer dizer que não importa se é CONCEA ou qualquer outra empresa. a gente está falando de empresas que se queram para prestar um serviço do direito das seguranças rodovias, de dar segurança. E a gente percebe que são empresas que se concentram nos seus interesses econômicos, interesses políticos. Então, eles simplesmente ficam sem escutar, de fato, as comunidades que vivem ao longo da BR e que já existiam muito antes dessas concessões. Então, esse é um exemplo claro, porque nós tivemos que entrar no Ministério Público, tivemos que fazer o diálogo com o Ministério Público, Os moradores, até hoje, estão esperando as indenizações por essa tragédia. Elas precisam pagar o reajuste dos aluguéis com o dinheiro do seu bolso. Simplesmente, a CONCEA, que é essa empresa que estamos falando hoje, pode ser qualquer outra, mas a gente está falando dela, dessa concessão, é uma empresa que ela simplesmente debocha das famílias, porque nós estamos numa audiência, fizemos três audiências de conciliação e nós não conseguimos nenhum tipo de acordo. O acordo que a CONCEA dá às famílias é um acordo injusto, indigno, indecente, imoral, de um valor de dano moral equivalente a quem perde um voo aéreo, a quem entra no PROCON para pequenas causas. Então, isso é algo que a gente está vivendo. Então, a gente gostaria muito, imensamente, e aí, com o apoio do deputado Yuri, que é um companheiro nosso lá em Petrópolis, a nossa companheira aqui também, a Júlia, está sempre conosco lá na comunidade. Nós conseguimos, pelo menos, dar visibilidade a vários relatórios, realizamos documentações para que a gente não deixe cair no esquecimento essa luta, que é uma luta que a gente está desde muito antes dessa cratera acontecer. Ela aconteceu como, eu acho, o ápice da negação da CONSER aos direitos aos moradores, famílias e escolas públicas que não têm nem sequer direito ao acesso às suas residências. Era isso que agora o Paulo falaria também, não é? Paulo. Paulo, gostaria de acrescentar? Sim. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. É importante ressaltar que, pelo que nós vimos aqui no painel, e o que a Angélica já colocou, as novas concessões têm que partir do respeito. Se não houver o respeito com as comunidades, que está ao longo da BR-040, só no território de Petrópolis, nós temos 50 quilômetros de estradas e temos muitas comunidades. a concessão que se inicia em 1995, ela já começou de forma tortuosa. Lembrando que nós não participamos das audiências públicas, nós não fomos convidados. em relação ao túnel, é mais ainda gritante, porque houve duas audiências e nenhuma delas a gente foi convidado. Uma foi no caminho real, a pousada, distante das comunidades e a outra no centro de Petrópolis. agora, foram a partir de licenças precárias, licenças do Ibama, licenças da NTT e também do DENIT. Isso foi denunciado por várias vezes e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piabanha, que já em 2012 alertava do aquífero regional do BING. E, no entanto, nenhum de nós e das entidades foram ouvidas. Então, o tempo vai passando. Então, ao nosso ver, a NTT, que é ré, também no processo do túnel do Ministério Público, ela é tão culpada quanto a Concé. Certa vez, numa conversa com os dirigentes da Concé, ele nos dizia, nós fazemos o trabalho sujo que a NTT manda fazer. Qual é o trabalho sujo? Demolição das casas, dos processos individuais que a Concé entrou? E, muitas vezes, aliado a uma justiça corrupta, isso, o tempo vai passando. A tentativa é desestabilizar as comunidades. Então, acho que é o modelo que nós estamos enfrentando hoje, que é o modelo neoliberal, que é o modelo da privatização. o desmonte do Estado. Cada dia mais, pega, por exemplo, em São Paulo, hoje, está sendo desmontado a Sabesp. Aqui no Rio já foi desmontado a CEDAI. E, muitas vezes, esse dinheiro não é aplicado equitativamente nas comunidades. Então, vai. Então, o que se presume hoje, acima de tudo, é o lucro. O lucro acima das vidas. Então, a Conce, ela não está sozinha. Então, se nós não enfrentarmos as novas concessões hoje, de enfrentar novos modelos e garantir a participação das comunidades nessas novas concessões, provavelmente, nós vamos voltar novamente aqui nessa casa algumas outras vezes, porque a gente não vai garantir o ir e vir das comunidades. Então, várias vezes, a gente já solicitou a Conce, o respeito às entradas e saídas das comunidades. Elas são fechadas e não pode ser dessa forma. São vidas e comunidades que estão ali centenas de anos. O caso do Contono, desde 1870, nós já temos um histórico de pessoas residindo na comunidade. Então, falta o respeito, falta a dignidade. Então, acho que tem que partir para a vida, defender a vida. E se tiver esse modelo novamente, eu acho que vai ser difícil. Por isso, a NTT, juntamente com a Conce, em 2003, eles entraram com um processo contra a comunidade do Contono. Em 2003, e depois, agora, há 20 anos, a gente está sabendo que as obras virão. A gente reverteu isso na justiça. Então, o fato da comunidade continuar lutando. E, agora, no túnel, novamente, é a omissão da NTT e da Conce, de não reconhecer a relação cratera-túnio. Até hoje, ela não reconheceu. Então, a gente continua lutando e acho que é isso. Acho que, se juntar as comunidades lindeiras ao longo da BR-040, se fazer presente, eu acho que a gente vai ser mais forte. Obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Proença. como o senhor muito bem colocou, a gente está falando aqui de uma situação que atinge em cheio a vida de centenas de famílias da BR-040. Nesse caso do contorno, eu queria externar os números para consolidar aquilo que vocês já sentem na dor há décadas dessa relação horrível que a Concer e a NTT estabeleceram com vocês. Para quem não sabe, a cratera surgiu no dia 7 de novembro de 2017, ali na altura do quilômetro 81, mais 600 metros da BR-040, onde está parte da comunidade do contorno, na região do Vale da Escola. A cratera, com 20 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade, engoliu casas e localiza exatamente na linha de projeção do túnel da nova subida da Serra, quer queiram ou não os laudos apresentados pela Concer. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque hoje a gente tem dois caminhos para a BR-040 e são caminhos que permeiam vários interesses políticos, empresariais, excusos e não republicanos. O caminho de todo mundo que está aqui hoje e muito bem representado nessa mesa, que são aqueles que dizem que é preciso ter um novo modelo de concessão, que a Concer não tem condições de ficar e que a gente só vai garantir vidas e empregos seguros se de fato a BR mudar. E um outro caminho, que tem outras figuras à frente, figuras políticas de outros ramos empresariais querendo uma readequação com a Concer, ou seja, uma otimização do contrato para que a concessionária continue e a gente ignore tudo o que ela deixou de fazer e tudo aquilo que ela fez, como é o caso dessa tragédia previsível da cratera do contorno. Então, quando eu digo isso, é porque a Concer é vinculada a um dos maiores grupos econômicos do país, que é o Grupo Triunfo, que não mede esforços em gastar informes publicitários na grande imprensa. Inclusive, teve um artigo do presidente do Grupo Triunfo, logo depois teve um artigo do presidente da Concer, no jornal O Globo, que abriu espaço para outras vozes também falarem sobre a BR-040, no qual ele tenta de novo apresentar esses falsos números de prejuízo. Mas deixa de ignorar que o próprio Grupo Triunfo é o grupo que é considerado o pior concessionário do país. E o próprio Tribunal de Contas da União já apontou, corroborado pela NTT, de que esse trecho, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, que passa pela subida da serra, é a pior concessão rodoviária do país. Então, estamos falando do pior grupo econômico de concessão do país, que quebrou o aeroporto de Viracopos e que consegue ainda, nesse trecho da BR-040, apresentar a pior concessão rodoviária do país. Então, não tem essa. Existe um lado que quer resolver o problema da nova subida da serra, que quer resolver os direitos das famílias e que apontam que isso só vai acontecer com a conser fora, e existe o outro lado que está fazendo esforço, lobby e todo tipo de articulação possível para manter a conser. É só vocês acompanharem uma audiência pública que teve na Câmara Federal, os personagens que participaram dessa audiência e quais foram os discursos. abre aspas dessas pessoas que estavam lá. Não estou aqui para discutir a concessionária ou a concessão. Estou aqui para discutir apenas a nova subida da serra. Ou seja, não importa quem diz que vai fazer, não importa quem não fez, não importa quem ficou pelo caminho. No caso, as famílias e as pessoas que morreram nessa BR sem nenhum tipo de manutenção. No caso, o setor produtivo que foi impactado diretamente por conta desse óbice que é a nova subida da serra que nunca é entregue. O que importa para eles é virar a página vida que segue e seguir o que o Paulo falou. Um modelo que não está adiantando para ninguém a não ser para quem está sentado na própria concessão e tem os seus aliados ali de estimação. Então, quando apontamos os números, entendemos o tamanho do problema que estão tentando postergar por mais 15 anos, que é o que querem fazer, manter a concessão por mais 15 anos com esse tipo de situação, com esse tipo de ferida exposta ainda. Desde julho de 2016, as obras estão paralisadas por tudo isso aqui que a gente externou. E de 2016 para cá, absolutamente nada de concreto foi feito. Então, não me digam, concessionária e todos os envolvidos, que vocês vão começar uma obra em 45 dias, porque isso é ridículo, isso é desrespeitoso com todos nós. 55 famílias do Vale da Escola e 41 famílias do Zizinho tiveram seus imóveis interditados, além da Escola Municipal Leonardo Boff, que contava com 72 alunos matriculados e que hoje está lá com muita resistência da comunidade escolar sobrevivendo. Eu queria convidar para compor a mesa com a gente uma pessoa que tem estado do lado certo da história, tem se exposto, na verdade, eu percebo, isso é uma fala minha, tá, prefeito? Não é uma fala que queira te colocar num lugar constrangedor, mas, de fato, eu tenho visto que é o único prefeito da região que tem apontado, de fato, a urgência para que a gente possa superar esses problemas com a CONSER, que é o prefeito Gutinho de Areal, ao quem eu convido para compor aqui a mesa com a gente. Pode passar. Antes de dar continuidade aqui às nossas falas da mesa e também abrir para as participações, é importante apontar algumas questões que a própria ANTT, o MPF, apontaram lá atrás que, por conta de todos esses descumprimentos da CONSER, o contrato deveria ser extinto por caducidade. Ou seja, o poder público de forma unilateral falava, vocês não cumpriram suas obrigações contratuais, então vocês têm que sair. infelizmente, pode passar, apesar da constatação dessa insuficiência de cumprimento contratual, a concessionária tem conseguido criar um embrólio judicial. Pode passar. Então, o nosso gabinete analisou, isso também já consta, em relatórios como feito pela vereadora Júlia Casamasso, em conjunto com a comunidade lá na Câmara Municipal, como por movimentos junto das famílias que não são do contorno, mas são impactadas direta por uma luta histórica do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, como também pela organização e a pauta do debate público que o Petrópolis mais 30, na qual o CDL representa muito bem, a gente percebe que a CONSER apostou numa estratégia de judicializar tudo o que fosse possível para que as coisas não fossem decididas do ponto de vista executivo, com participação da sociedade civil. E ali a gente tem uma pequena linha do tempo que é importante trazer para vocês. Primeiro que, em 2017, o próprio MPF apontou essa caducidade do contrato que eu disse. Em 2018, a NTT iniciou o processo administrativo para decretar essa caducidade, dizer, CONSER, não dá mais. Em 2019, a CONSER foi e ajuizou o processo principal, porque são mais de 20 processos, na verdade, quase 30 processos que a minha equipe conseguiu levantar, mas o principal deles, o guarda-chuva, é sempre apontando esse possível desequilíbrio econômico-financeiro, o que, infelizmente, se transformou num padrão das concessões, do modelo de concessão no Brasil que precisa mudar. A empresa não cumpre e fala que não tem equilíbrio econômico-financeiro, mesmo cobrando tarifas abusivas. Em 2021, teve uma decisão judicial que firmou um acréscimo para que a CONSER continuasse nessa concessionária, nessa concessão. Isso foi postergado até dia 15 de fevereiro de 2023. Aqui vocês vão lembrar que nós tivemos um momento até que existia a possibilidade do DENIT, o Departamento Nacional responsável pelas rodovias, assumir. E, no dia anterior, a CONSER vai e consegue mais uma decisão judicial favorável a ela. E, ali embaixo, tem esse histórico que eu passei se findando no dia 17 de fevereiro de 2023, que é esse prazo. Pode passar. Nas manifestações mais recentes, o Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou que fosse feita a licitação da BR-040. E, aí, a gente volta para o contexto que eu tinha dito, que a gente tem dois caminhos para poder resolver o problema da BR. Um, que defende a manutenção da CONSER por mais 15 anos, com ela se comprometendo em fazer a nova subida da serra, que eu reitero, não é o caminho que eu acredito, não é o caminho ao qual a gente quer para a BR, não é o caminho que vai resolver todas as dores que a gente tem, das famílias até o setor produtivo, da segurança dos usuários até a logística do país. e existe o caminho de garantir uma nova licitação. Em todas as reuniões que eu participei da NTT, em todos os ofícios respondidos pelo TCU e pelo Ministério do Transporte, que a gente tem impressionado há quase três anos, sempre foi apontado que, no segundo semestre desse mês, seria apresentado o edital de licitação para que o novo leilão acontecesse. E aí, o que nos deu um respiro de esperança, por isso que estamos juntos aqui, foi uma movimentação do relator do processo do Tribunal de Contas, o ministro Walton Alencar Rodrigues, que no dia 8 de maio determinou 60 dias para que esse caminho de uma nova licitação fosse cumprido pela NTT e pelo Ministério dos Transportes. E aí, por isso, a gente sentiu a pertinência de puxar essa audiência pública para continuar criando, sim, um movimento de pressão para corroborar com a decisão coerente, correta, justa e urgente do ministro relator do Tribunal de Contas da União e para que, principalmente, todos nós possamos ter acesso a esse edital de licitação para que não aconteça o que aconteceu, que a sociedade civil, os moradores da BR-040 e toda a classe política da região não fique alijada dessa discussão. A gente precisa entender o que o edital contempla, qual é o projeto para a retomada da nova subida da serra, se ali tem, de fato, a garantia das famílias que correm o risco de serem removidas, se ali tem, de fato, as garantias para as famílias que foram atingidas no contorno. Então, tudo isso está vinculado a esse prazo que foi dado pelo Tribunal de Contas da União. Pode passar. Além dessas dores, tem também alguns pontos de destaque, e aí eu já caminho para o meu encerramento, que são importantes, são aspectos mais técnicos, porém, que interferem muito à vida do usuário e dos moradores dessas nove cidades que são cortadas pelo trecho. O primeiro, se, de fato, vai ter algum aporte federal. Como fica o que a CONSER deve e o que a CONSER diz que devem a ela? Segundo, uma possível alteração da localização da praça de pedágio e se teria algum tipo de risco de revisão tarifária, já que o Tribunal de Contas da União reconheceu que a CONSER fez ajustes abusivos, porém, ajustes permitidos pela própria NTT. Então, com a nova subida da serra, o que acontece? Vai ser free flow, vão ser dois pedágios, os pedágios continuam aonde estão, vai ter reajuste? Qual é a previsão desse reajuste? A gente precisa saber. Um terceiro ponto, o descumprimento de diversas outras obrigações, isso é, o que a CONSER vai pagar daquilo tudo que ela descumpriu? E, por fim, se a gente vai ter algumas melhorias que atingem principalmente os moradores que não estão no trecho da subida da serra, que estão mais para a Baixada Fluminense ou para as cidades de Areal e tudo mais, que são passarelas, viadutos e outras intervenções que facilitam ali o fluxo e a segurança dos motoristas e pedestres. Para terminar, eu queria exaltar novamente a manifestação do ministro relator do Tribunal de Contas da União, que é o próximo slide. que determina da seguinte forma no processo. Portanto, espeço determinação para que a NTT e o Ministério da Infraestrutura promovam de imediato o envio ao Tribunal dos documentos previstos no processo X para a análise das condições atendentes à licitação para a nova concessão no prazo de 60 dias. O prazo está correndo, a NTT tem até o dia 16 de julho de 2024. A gente espera, torce e está trabalhando nessa pressão pública com a campanha Fora o Concer, com essa audiência pública, com muito diálogo com toda a região para que não surja do nada mais uma decisão judicial de algum magistrado que não conhece a realidade da BR-040, que não conhece a realidade das famílias impactadas, que não conhece o atraso para o desenvolvimento econômico e social de Petrópolis e região para que a gente possa, de fato, ter o cumprimento da manifestação do ministro relator e, ainda nesse segundo semestre, seja feita a nova licitação a partir de um edital discutido com a sociedade civil e a gente possa virar essa página muito ruim da história da BR-040, que foi a estadia da Concer. Sendo assim, passo a palavra para o prefeito diarial, Gutinho, para que faça suas considerações. Obrigado, deputado, amigo e irmão Yuri, presidente dessa audiência, pelo convite. Também cumprimentar de maneira muito especial a nossa representante aqui do CCDH de Petrópolis, Tatiana, a nossa Angélica representando a escola Leonardo Boff, o Paulo aqui do contorno, o Cláudio Mohamed da nossa CDL e a vereadora Júlia Casamasso por essa luta, por essa empreitada que não deixa desamparado todo o trabalho que tem feito o nosso deputado Yuri Moura e que atinge não só os cidadãos, eu tenho certeza, de Areal, de Petrópolis, mas uma boa parte desse país que depende da rodovia BR-040 ao longo dos últimos 30 anos, é quase, acredito que o Yuri tem de vida, então a nossa vida pode se dizer foi marcada por essa concessão e não é possível que a gente tenha uma discussão antemão adiante do que a gente viu, presenciou e vivenciou ao longo das últimas três décadas dessa concessionária. O que o Yuri coloca e traz com muita segurança e responsabilidade no parecer do ministro Alto Alencar é uma, tenho certeza, demonstração talvez de bravura e tive a oportunidade de estar com o ministro no Tribunal de Contas da União há cerca de um mês atrás e de um posicionamento ímparo e também corajoso que nos faz ter esperança de que esse país ainda pode ser um país sério, que esse Estado pode ser sim ainda um Estado com solução e não esse vale de lágrima, de suplício das concessionárias. Nós encontramos, Yuri, ao longo de quatro anos brigando com grandes gigantes, seja nas concessões de energia, nas nossas concessionárias de energia que deixam as nossas cidades às escuras, condenando as nossas cidades quase que à idade média, seja N ou seja Light. E não é possível que o Estado do Rio em especial, esse Estado com a importância econômica que tem, com a vitrine que tem para esse país e para o mundo, seja esse vale de lágrimas e suplícios perante essas concessionárias. O que o ministro Alton traz e traz de maneira muito clara é que se nós realmente fôssemos um país sério, nós não estaríamos discutindo a expansão e a otimização, o nome que se dê, mas a prorrogação de um contrato que se faz ineficiente há três décadas. Nós estaremos discutindo sem dúvida aqui o tempo de pena dos acionistas do Grupo Triunfo. Ainda o mês passado, nós estivemos na Câmara dos Deputados e a audiência presidida lá era pelo deputado de Minas Gerais, Júlio Lavinas, que perdeu a família inteira num acidente na BR-040. As pessoas estão morrendo, as famílias estão tendo perdas de vidas ao longo das últimas três décadas. Em Areal, não diferente, a gente tem a entrada da cidade, a rodovia corta a BR-040, quem conhece a cidade de Areal ali na região serrana, ao lado de Petrópolis, corta o nosso território. E nós temos uma briga, eu estava aqui no terceiro andar apresentando na escola de legislatura ao lado do nosso querido prefeito Jorge Miranda de Mesquica que mandou um abraço, senhor, essa história. Eu, antes de ser prefeito, tive um mandato de vereador e a gente não tinha uma placa na BR que identificasse a entrada de Areal. era apenas uma placa dizendo saída 39. Eu tive quatro anos de mandato de vereador e quatro anos brigando que se colocasse uma placa. Mas mais que isso, a entrada da cidade hoje, até hoje, tenho quatro anos de prefeito, estou indo para a minha reeleição agora, ela continua escura. Nós fizemos um projeto rodoviário por uma empresa ainda indicada pela concessionária que faz projetos de acesso para regularizar a população de Areal de um bairro chamado Julioca, onde tem hoje um grande desenvolvimento frente às vinícolas que estão instalando no município, é condenado tanto a população local quanto os visitantes a passar um trecho ali de contramão porque a concessionária não faz. Nós assumimos perante todos os riscos que se poderia ter de segurança jurídica para o nosso mandato a obrigação de fazer a obra. Pleiteamos junto à concessionária, elaboramos o projeto com a empresa indicada pela própria concessionária e há mais de um ano que nós não conseguimos iluminar a entrada de Areal, regularizar os acessos e ainda no final do ano agora de dezembro nós tivemos a perda de uma família que nesse trecho de contramão, então eu acho que a Conceia ela tem sangue nas mãos. A gente menciona isso sempre, Uri, você falou aqui da reportagem do nosso jornal O Globo trazendo ali a falta de clareza ali do presidente da Conceia que ignora esse histórico de 30 anos de obras que não foram cumpridas, como diz o ministro Alto, é a pior concessão do Brasil, a mais cara e não é possível que a gente discuta isso, que a gente fique refém de uma concessionária que agora vai fazer as obras que não foram feitas. É preciso ter muita clareza no que se discute, na importância dessa rodovia, o Brasil comemorou o bicentenário da independência no ano passado. São 200 anos de história e o governo de Minas capitaneou um processo muito interessante porque se a gente reparar a BR-040 ela conta a história do Brasil. Nós saímos aqui do Rio de Janeiro que foi a capital do Império e vamos até o marco da nova república que é Brasília. Uma boa parte desse trecho é de responsabilidade da rodovia Conceia porque a Conceia faz com a Serra de Petrópolis não faz só com cidadãos petropolitanos e cidadãos de areal faz com o Brasil. É um absurdo que a gente esteja ainda discutindo isso aqui e eu tenho certeza que com a sua postura Yuri com a cobrança da sociedade civil do terceiro setor das organizações do ministro Alton a gente ainda há uma luz no final do túnel a gente ainda há de ver essa serra ser solucionada os moradores do contorno terem suas indenizações é óbvio que a gente não vai ter as vidas que foram perdidas ao longo desses anos mas há que se fazer justiça e aqui eu tenho certeza Yuri estamos em boas mãos não por isso peço desculpa até pelo atraso estava com esse compromisso aqui na casa vou voltar para lá daqui a pouquinho ainda estamos lá com a palestra do Jorge mas não poderia deixar de vir aqui te saudar te parabenizar rogar a Deus que te abençoe te proteja muito para que você continue lutando com toda a força e característica que ele é a característica para a nossa população do estado do Rio de Janeiro porque é realmente desesperador de perder as esperanças a gente ver um presidente de uma concessionária que não cumpriu 30 anos de promessas as obras vir agora ao jornal ignorar esse passivo de 3 décadas não estamos falando de 3 anos 30 dias são 3 décadas de passivo de obras inacabadas de investimentos que não foram feitos como você bem colocou de um dos pedágios mais caros do Brasil e sem retorno nenhum para a população local para a população que essa rodovia corta eu disse ao deputado Júlio Lavinas que teve a sessão presidida na Câmara dos Deputados Júlio que para mim não resta dúvida é muito claro se essa concessionária ela não é boa para os cariocas ela não é boa para os mineiros ela não é boa para a população brasileira como um todo ela não é boa para os servidores que relatam também os próprios funcionários da concessionária ela só pode ser boa realmente para os acionistas do Grupo Triunfo para ninguém mais e ninguém aguenta mais isso parabéns pela tua postura conte comigo tenha certeza estarei sempre aqui de pé às ordens quando for chamado estamos juntos nessa luta e parabéns a você toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que Deus te abençoe meu irmão eu que agradeço meu amigo irmão e uma das figuras mais proeminentes não só da nossa região como do estado do Rio de Janeiro parabéns pelo brilhante trabalho que tem feito conversava com o Mohamed ali que a gente lá em Petrópolis às vezes se sente chateado quando pensa em desenvolvimento geração de emprego e renda porque algum tempo atrás a gente estava chorando as perdas para Três Rios e agora a gente chora as perdas de reconhecimento pelo trabalho que você faz em Areal pelo trabalho que é feito em Miguel Pereira e aí independente dos posicionamentos que eu tenho partidários ideológicos de programa a gente tem que reconhecer aqueles prefeitos que realmente pegaram a nossa região e junto de toda a sociedade conseguiram criar um ambiente diferente de perspectiva então o teu trabalho tem ecoado por todo o estado e por todo o país eu fico muito feliz de poder acompanhar de perto e conte com a gente com emenda parlamentar com contribuição com apoio porque eu tenho certeza que o povo de Areal vai reconhecer a importância de você continuar onde você está tá bom sendo assim passo para Cláudio Mohamed representando a Câmara dos Dirigentes Logistas de Petrópolis e o movimento Petrópolis Mais 30 mas aqui falando pelo setor produtivo que é impactado diretamente pelo gargalo que é a BR-040 no atual momento deixa eu posicionar aqui bem boa tarde deputado obrigado aí pelo convite viu tá longe boa tarde vamos lá boa tarde deputado obrigado aí pelo seu convite poder estar aqui hoje aqui nessa casa aqui e a gente falar de um problema muito sério de Petrópolis quero aqui cumprimentar o prefeito Gutinho quero também parabenizar Gutinho pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito lá na cidade de Areal que vem surpreendendo a todos com a sua juventude com a sua capacidade quero aqui parabenizar você por esse belo trabalho que está sendo realizado cumprimentando o Gutinho cumprimento a todos aqui que estão na mesa aqui também a nossa vereadora Juliana Júlia né Júlia muito obrigado também por você estar aqui com a gente hoje representando aqui a nossa cidade Petrópolis e lutando aí como o nosso deputado querendo levar o melhor para a nossa cidade bem pessoal a respeito da queria também cumprimentar todos aqui convidados obrigado aí também pela presença de todos eu quero aqui falar a respeito da Concer ou deputado que nós não temos mais condições de manter a Concer lá como você falou uma concessionária como falou aqui o prefeito há pouco três décadas lá e a gente tem hoje um trabalho péssimo um trabalho muito ruim da concessionária a concessionária ela vem desrespeitando totalmente o usuário vem desrespeitando totalmente as comunidades vem desrespeitando também as comunidades das cidades vizinhas as cidades também precisam realmente dessa BR-040 eu dou aqui um exemplo muito claro claro que o seguinte a nossa BR-040 que hoje está sob a administração da Concer ela é naquele trecho da subida da serra ela é um caos é um caos total basta chegar aí por exemplo a época das chuvas que começa geralmente em dezembro se estendem até março como foi nesse ano e a gente tem a serra interrompida a qualquer momento você está aqui no Rio ou você está em Petrópolis você precisa ter o trânsito ali daquela movimentação aquela mobilidade e você às vezes é surpreendido estou subindo às vezes chego fechou o pedágio porque está chovendo muito na serra e corre risco de barreira corre tudo bem fechou ali mas essa não é a solução a solução é a gente ter uma estrada com segurança entendeu porque chover chove a todo momento então a gente não pode ficar impedido de chegar ao nosso destino porque você fecha simplesmente a estrada é a solução que eles dão isso é ridículo é ridículo isso entendeu não temos condições aí de ter uma concessionária dessa forma outra coisa quantos acidentes ocorrem durante o ano inteiro na nossa na nossa serra principalmente naquele trecho de subida onde é uma estrada que não tem condições hoje de trafegar o que trafega lá nós temos ali os chamados bitrem que são aquelas carretas enormes que elas para poderem fazer a curva lá elas tem que tomar a pista toda então gera um engarrafamento muito grande e também um perigo muito grande porque às vezes a pessoa está ultrapassando aqueles caminhões e é surpreendida e acaba ocorrendo um acidente mas então tudo isso leva que realmente a gente não tem condição mais de contar com uma concessionária como a conserta outra coisa isso tudo vem atrapalhando muito o nosso turismo o turismo está sendo muito prejudicado não só de Petrópolis como também de Areal e de outras cidades que precisam da BR-040 Petrópolis vem perdendo muito 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 deputado porque as pessoas aqui nós temos um turismo muito forte aqui ligado as pessoas do Rio de Janeiro as pessoas da Baixada e muitas das vezes as pessoas deixam de ir para um destino que é Petrópolis com medo de ah está chovendo ou não vou ah não não vamos lá não porque pode ter um acidente da última vez que a gente foi a gente foi retido na estrada quatro horas então a gente vai acabar perdendo o nosso fim de semana aí a pessoa não vai então isso prejudica muito o trade turístico né a ocupação dos hotéis os hotéis vem tendo uma média cada vez mais baixa de ocupação por conta dessa questão de não haver uma segurança para que as pessoas possam chegar a Petrópolis então a gente aí fala e a Concer pode permanecer não a Concer não pode permanecer porque a Concer ela só gera prejuízo para todos os para todas as pessoas tanto as pessoas da comunidade como foi dito aí pela professora pouco pelo professor né e também gera um prejuízo muito grande para toda a economia do nosso município você hoje tem uma dificuldade muito grande com a logística para a Petrópolis né encarece por quê porque o cara vai transportar aquilo ali ele sabe que vai gastar mais diesel vai ter muito mais despesa corre um risco muito grande de acidente né pode perder uma carga então isso encarece muito hoje os frete para a nossa cidade então prejudica muito a nossa logística então é mais um fator negativo aí para a conserta e também a mobilidade porque como você falou deputado você e muitos usuários utilizam aquela serra diariamente né as pessoas tem que sair de Petrópolis muitos profissionais trabalham aqui no Rio de Janeiro e o que que acontece eles não conseguem é reduzir aquele tempo gasto de viagem né você para pensar uma locomoção de manhã para o Rio de Janeiro você vai perder de duas horas e meia a três horas para você voltar você vai perder de duas horas e meia a três horas então são horas perdidas que a pessoa deixa de estar com a sua família que a pessoa deixa de produzir que a pessoa deixa de fazer uma série de coisas então para que continuar com uma concessionária dessa temos sim que mudar a nossa concessionária de imediato e digo mais nós vamos como sociedade civil organizada buscar diálogo com outras concessionárias né e fazer com que essas concessionárias também venham participar dessa nova licitação para que a gente de fato consiga realmente ter uma nova concessionária que entregue um serviço melhor para todos os usuários né e que respeite também as comunidades como foi dito aqui pelo professor que é muito importante você tem ali uma estrada mas ao lado da estrada você tem aquelas comunidades carentes né então precisamos entender de que forma né uma nova concessionária vai poder se alinhar também lá para ajudar naquelas causas que são muito importantes né precisamos realmente pensar também naquelas comunidades né que estão ali do lado seriam talvez fazer mais passarelas né você também poder ver de que forma pode proteger melhor ali aonde tem aquela área de casa ali como é que pode ter uma proteção melhor para que se houver algum acidente não afete ali as pessoas que estão ali quer dizer isso tudo precisa ser muito bem pensado as saídas né como foi dito aqui as saídas para rodovia porque você tem ali várias comunidades elas precisam mesmo pegar ali as rodovias para poderem fazer a sua mobilidade então nós lá em Petrópolis estamos hoje também com o movimento 20-30 que esse movimento a gente vem pautando uma das pautas lá que são 20 assuntos 20 temas que nós temos lá e dentro dos temas o principal é a subida da serra nós temos lá são compostos hoje esse movimento por 27 entidades da sociedade civil que estamos unidos em busca realmente dessa solução para que a gente possa realmente passar a ter uma nova rodovia uma rodovia com segurança e que essa rodovia seja administrada por uma concessionária capacitada realmente e que faça o trabalho com eficácia para gerar conforto para todos nós a questão do pedágio a gente entende que o ideal seria o free flow porque o free flow ele vai cobrando por pedaços então você por exemplo hoje você paga um pedágio ali para quem usa também a rodovia até Brasília então de repente o nosso trecho ali poderia não precisaria ser hoje os valores de 14,60 se eu não me engano que é o 14,50 então não precisaria ser esse valor de 14,50 poderia ser um valor bem menor se a gente entender que com o free flow ali a gente vai conseguir fazer ali uma fracionar melhor o preço do hospedagem e isso vai beneficiar muito a quem utiliza um trecho menor da rodovia e rever de forma também que o preço realmente é abusivo a gente não entende como é que uma rodovia com tanto tráfego como aquela ela precisa custar 14,50 mas não é 14,50 você paga 14,50 para ir mas você vai voltar quer dizer então você exatamente então você está desembolsando ali próximo a 30 reais então se torna uma coisa mais a gasolina quer dizer você para poder sair de Petrópolis para você vir ao Rio vai gastar mais ou menos isso mesmo meio salário mínimo quer dizer uma coisa absurda você não tem condição e outra coisa o preço do pedágio também ele acaba encarecendo muito o preço da passagem rodoviária você paga um preço de passagem rodoviária também maior porque estão causando tarifa entendeu quer dizer o transporte você paga mais pelo frete por causa do preço da tarifa a tarifa para um caminhão se você pegar um caminhão lá de oito eixo você multiplica isso aí para oito e vê quanto vai dar o caminhão para ir e o caminhão para voltar entendeu quer dizer isso tudo vai encarecendo muito então é preciso que nessa nova licitação seja visto tudo e uma coisa muito importante mas muito importante o deputado e prefeito que a gente precisa estar atento é o seguinte na nova licitação a obra tem que começar já porque eu já vi em licitações anteriores que eles estavam querendo deixar a obra para ser iniciada quatro anos depois do início da nova concessão e isso não pode acontecer de forma alguma como é que nós vamos esperar entrar uma nova concessionária e conceder essa concessionária um fôlego de quatro anos para ela poder fazer o novo trecho não tem condição a gente já teria a gente já deveria estar com esse trecho pronto há dez anos atrás dez anos já se passaram e a gente está hoje aí com esse trecho e cada vez mais a rodovia com fluxo maior com fluxo maior e cada vez mais a gente perdendo perde o usuário perde também a economia da cidade perde a comunidade também é prejudicada é prejuízo para todos então no meu entendimento a concessionária basta a concessionária eu acho que não tem mais como a gente ter a concessionária inclusive eu até sugiro uma nova licitação mas que a concessionária não participe de forma alguma não pode porque amanhã a concessionária participa aí vem a ganhar nós vamos continuar com a mesma entrega de serviço que a gente está tendo hoje por que? vai melhorar? não vai melhorar não vai ela já demonstrou que ela esse grupo que hoje que hoje administra a concessionária já mostrou para a gente que ele não está nem aí para nós não está de jeito nenhum eu tive só ver veja bem deputado nós tivemos esse ano aquele problema ali perto do reduque onde alagou aquilo tudo 12 horas para conseguir dar uma solução entendeu para fazer um desvio para poder aquele é o total descaso com todos nós então nem aí para nós deixa eles aí na estrada esperando deixa eles aí o pessoal não tem para dizer quanto tempo improdutivo ficou o prejuízo para todo mundo que estava lá retido essas 12 horas que ficou ali que deixou de produzir deixou de trabalhar deixou de fazer o que tinha que fazer pensa bem quantas pessoas estavam naquele momento descendo e perderam seus voos e perderam seus voos aí você vai ah perdeu o voo vai lá fazer um novo voo lá quanto vai custar aí você tem que pagar às vezes o dobro do que você pagou para poder de imediato você fazer um novo voo entendeu quer dizer e a conserva viu isso não está nem aí quer dizer então como é que a gente pode ter uma concessionária dessa querendo fazer um trabalho lá para a Petrópolis de jeito nenhum a concessionária é péssima a concessionária é muito ruim e a gente não pode ter essa concessionária novamente a gente tem que trabalhar e buscar uma nova concessionária que entregue um trabalho bonito um trabalho bom um trabalho eficiente como é feito em outras rodovias a gente vê aí quantas rodovias próximas a nós aí com outras concessionárias estão entregando um serviço de qualidade estão entregando realmente ali uma rodovia com segurança então deputado quero agradecer aqui mais uma vez e quero realmente dizer a você que estamos lá tá junto com você entendeu para que a gente possa realmente levar esse movimento à frente e conseguir realmente uma nova concessionária com qualidade com entrega para fazer um melhor serviço tanto para a nossa cidade quanto para a cidade de Ariel também para que a gente possa realmente de vez ter uma tranquilidade e saber que a gente vai poder tanto nós quanto nossa família viajar numa rodovia com segurança muito obrigado a todos muito obrigado Cláudio Mohamed representante do CDL eu vou passar a palavra para a vereadora Júlia Casamassa e em seguida para a doutora Tati Lanzetti do CDDH vou só pedir para a assessoria ver se tem alguma inscrição aqui do plenário para que a gente possa depois ouvir os presentes reforçando o que o Cláudio Mohamed trouxe e aí falando especificamente de Petrópolis e de Areal quando a gente fala de turismo é inadmissível a gente pensar algum tipo de desenvolvimento mais consistente do que a gente tem tido com esse gargalo de uma nova subida que não chega de uma subida antiga que é demorada logo faz até gastar mais combustível com uma tarifa de 14,50 o que já custa como disse o Cláudio quase 30 reais para uma família da Baixada Fluminense da região metropolitana da capital do Rio poder visitar as nossas cidades sendo que para piorar se chover a gente tem um transtorno maior ainda esse episódio do bolsão de água que ficou ali na altura da Washington Luiz na altura de Caxias é totalmente a figuração da forma como a Concer desrespeita as nossas cidades naquele dia eu não me lembro se foi um sábado ou um domingo se eu não me engano foi um domingo foi no final de semana a minha equipe ligou para a NTT eu tentei me movimentar de todas as formas e o óbvio já estava colocado que o que a concessionária precisava fazer era fazer o desvio para o outro lado da rodovia ou seja na mão contrária mas que para isso ela precisava quebrar uma parte da mureta e a concessionária fez de tudo para não quebrar a mureta e isso custou 16 ou até mais horas para as pessoas que estavam ali pessoas que perderam seus voos pessoas que tiveram algum tipo de contratempo profissional ou pessoal pessoas que às vezes estavam se locomovendo por alguma questão de saúde sobre gente que estava se movimentando por conta de hemodiálise gente que tinha exame agendado no dia seguinte então você percebe o destrato que eles possuem conosco então a gente não vai conseguir construir um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e social da região serrana da região centro-sul fluminense enquanto persistirem essas concessões nesse modelo que foi dito ao qual só os grandes acionistas se favorecem e a população o setor produtivo os consumidores as famílias as empresas ficam para trás se hoje a nossa região se hoje as cidades do interior possuem aí dois grandes gargalos de concessão pública a gente pode apontar que o principal é a CONCER na BR-040 e o segundo é o fornecimento de energia como foi muito bem dito pelo prefeito Gutinho eu estou aqui na CPI dos serviços delegados que foi uma comissão parlamentar de inquérito que adensou vários outros pedidos de CPI o meu pedido era a CPI da Enel então eu vou ficar com a mini sub-relatoria da parte da Enel da Light e a gente vai apontar ali com muita contundência com a contribuição dos 62 municípios que deveriam ser atendidos pela Enel o quanto que a Enel prejudica famílias consumidores e o setor produtivo também da nossa região e aí eu de novo não é só o deputado Yuri que está apontando a Firjan mesmo fez um estudo sobre a qualidade da energia no estado do Rio de Janeiro e aponta que ali a nossa região Petrópolis Teresópolis Areal Três Rios não porque Três Rios está com a Light nós temos ali o maior número de interrupções de energia e também a pior qualidade de energia fica difícil prefeitos deputados setores produtivos famílias pensarem em qualidade de vida e desenvolvimento econômico não tendo rodovia não tendo energia e a gente num país rico um país com muitas possibilidades parecer que não tem condição nenhuma de infraestrutura para poder gerar emprego e renda então o que a gente está discutindo aqui é muita coisa impacta em várias outras passo para a vereadora Júlia Casamasso boa tarde bom primeiramente queria agradecer ao deputado companheiro de partido pela iniciativa é fundamental que a gente consiga repensar a segurança integral na rodovia para a dignidade de quem utiliza e principalmente daqueles que habitam nas margens da BR-040 queria cumprimentar a mesa prefeito de Arial Gutinho a doutora Tati do CDDH Cláudio do CDL e com muito orgulho a dona Angélica seu Paulo da comunidade do contorno e a todos os presentes porque essa pauta é extremamente relevante então eu vou apresentar para vocês a gente conseguiu colocar a apresentação aí do nosso relatório final a gente fez uma comissão especial na Câmara Municipal de Petrópolis sobre a concessão da CONCER e os seus impactos na comunidade do contorno logo assim que a gente assumiu em fevereiro do ano passado estivemos lá na comunidade com a dona Angélica conversando e dizendo que estávamos colocando o nosso mandato à disposição para construir com eles esse relatório para a gente conseguir mapear tudo que foi violado a partir da cratera mas aí a gente descobre que muito antes já existiam violações seríssimas de direitos humanos aí tem uma foto de uma das reuniões na comunidade foi um trabalho de 10 meses de preparação intensa para que a gente conseguisse realizar nossa audiência pública pode passar por favor então olha só a gente tem números grandes foram mais de 30 ofícios enviados mais de mil documentos analisados e aí eu faço um agradecimento especial a Débora nossa advogada a Esther que estão aqui presentes que fazem parte da coletiva integram o mandato e também ao Lohan que não pôde estar presente que compuseram essa frente de trabalho dentro do nosso mandato então foi um trabalho muito árduo mas que rendeu muitos frutos rendeu esse relatório que estou apresentando aqui para vocês hoje que a gente conseguiu mapear muita coisa né pode passar por favor foram mais de 10 reuniões na comunidade foram mais de 7 audiências com a justiça com o ministério público federal que a gente acompanhou também pode passar por favor e aí tem a foto da nossa audiência pública que foi no dia que a cratera fez aniversário de 6 anos e ressaltando aqui que o IBAMA não enviou representante a NTT não enviou representante e os advogados da CONSER que estavam presentes não responderam a nenhum questionamento feito nem pela equipe técnica nem pela academia nem pela comunidade pode passar por favor exatamente se recusaram o tempo todo de prestar os esclarecimentos dizendo que o processo seguia em segredo de justiça que não podia falar a respeito só mais um é um modo como a CONSER age sempre né negando negligenciando por completo as pessoas que estão ali habitando a rodovia e que já estavam lá antes mesmo da rodovia ser construída e aí a nossa metodologia do trabalho né a gente trabalhou em conjunto com a comunidade fizemos uma pesquisa dos documentos que foram é dados pela comunidade pela organização do seu Paulo da dona Angélica então a gente teve toda toda a relatoria ali de todos esses dados que já foram citados aqui eles não terem sido chamados para as audiências públicas de apresentação da obra eles não terem sido considerados né no relatório eu vou vou falando é tivemos também requerimentos de informação solicitando uma série de coisas ao Ibama análise também do EIA e do RIMA né que fazem parte aí do licenciamento ambiental pode passar por favor e aí tem a linha do tempo né a gente tem é toda toda a a consequência que a gente tem a construção da estrada em 1950 em 1980 a organização comunitária porque a comunidade já estava ali antes da construção da estrada em 96 como já foi apontado pelo deputado o início da concessão com a CONCER em 2003 o início dos processos individuais movidos pela CONCER para remoção das famílias para remoção de todas as famílias que moram nas margens da BR sem direito a nada né sem direito a nenhum tipo de indenização nenhum tipo de reparação sem direito a nada é inclusive Cecília estava junto dessa luta né Cecília Vieira também da coletiva estava junto dessa luta na época junto ao CDDH lá amparando as famílias 2004 2005 o início do processo de regularização fundiária aos moradores 2005 a 2016 a violação completa pela negação dos direitos seu Paulo e dona Angélica já falaram aqui a gente vai enumerar todas as violações logo em seguida em 2013 o início da obra pode passar por favor em 2016 a resistência da demolição da casa da dona Amélia que foi uma grande organização uma grande comoção da popular né de todos os moradores que moram ali na margem a obra já havia sido abandonada e em 2017 a gente tem a abertura da cratera né eu queria eu queria ressaltar que a cratera ela é apenas a concretização a materialização de todos os direitos negados às comunidades que moram às margens da BR né e a gente tem hoje quase sete anos sem nenhum tipo de reparação às famílias nenhum tipo de reparação então é inacreditável por quê? porque como também já foi colocado muito bem colocado pelo deputado dona Angélica seu Paulo o que a gente tem é um modelo de desenvolvimento econômico capitalista neoliberal que só visa o lucro em detrimento da vida das pessoas e esse modelo a gente precisa de fato se debruçar questionar e pressionar para que nenhuma concessionária que vá assumir continue operando dessa forma porque é extremamente predatório é uma violação completa de direitos humanos e começa como eu já falei muito antes da abertura da cratera e aí a gente tem essa negligência completa de infraestrutura pode passar por favor a gente tem a negação do acesso à escola a negação do acesso ao transporte público do fornecimento de energia elétrica do fornecimento de água e coleta de esgoto a melhoria das casas a ausência de ponto de ônibus a ausência de regularização fundiária porque estavam próximos de conseguir a regularização fundiária veio à cratera impedindo que o processo seguisse e tivesse o andamento na justiça a falta de sinalização como placas a falta de radar porque é uma comunidade com criança tem que ter redução de velocidade a falta de faixa de pedestre a falta de segurança para atravessar a estrada então é o mínimo é o mínimo que essas famílias não têm acesso iluminação na estrada pode passar por favor então aí a gente tem a promessa da nova subida da serra a promessa da obra e o abandono da obra então a audiência pública que não foi uma audiência pública que foi apenas uma apresentação eu lembro muito das nossas reuniões da dona Angélica falando que eles passaram um videozinho e a obra aconteceu magicamente magicamente a obra apareceu ali olha a subida que subida linda rapidinho em 30 segundos estava feita a nova subida da serra sem considerar nada sem considerar as pessoas que ali habitam sem considerar as vidas que estão ali a margem da BR a comunidade tentou avisar por diversas vezes enviando ofício tentando reuniões e a conser mais uma vez negligenciando não ouvindo e aí a gente tem o início das obras as explosões que também foram uma completa violação porque tinha horário para acontecer não respeitaram o horário falaram que não tinha risco prometendo que não tinha risco sendo que quando eles começaram as explosões falavam que as famílias tinham que sair das suas casas e ir para debaixo do viaduto então se não tem risco porque a gente tem que sair da nossa moradia e ir para debaixo do viaduto e acontecendo explosões em horários que não foram os acordados com a comunidade né e por último o abandono completo da obra você fura você fura um túnel debaixo da casa das pessoas e você abandona um túnel como já foi falado pela dona Angélica numa área de manancial numa área de fratura geológica numa área de extremo risco e você simplesmente abandona o túnel nem monitoramento nem monitoramento do túnel foi feito né e aí a gente durante todo esse trabalho que a gente teve aqui também gostaria de nomear o professor Ailton que foi um grande parceiro professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi um grande parceiro e a partir desse desse trabalho de pesquisa do professor Ailton e seu grupo de pesquisa na universidade a gente viu que a comunidade do contorno não foi considerada no EIA o estudo de impacto ambiental ambiental isso é muito muito sério nem no EIA nem no RIMA que é o relatório de impacto ao meio ambiente são dois relatórios que precisam ser apresentados para a realização de qualquer obra e a comunidade foi desconsiderada e o Ibama também desconsiderou porque não pediu para que fosse feito um novo relatório um novo estudo pode passar por favor olha lá uma citação do EIA compreende os seguintes bairros e localidades Carreteiro Barreiro Santo Antônio Leal Santa Rosa Mirante do Cristo Duques de Baixo Duques de Cima Castelo Morco da Guinela Amazonas Aviário Rodovia do Contorno Essa Rodovia do Contorno é próximo a Xerém Comunidade do Contorno não está listada Pode passar Como eu falei não teve nenhum tipo de monitoramento nem no abandono e nem no pós-cratera não aconteceu o monitoramento A CONSER precisa ser responsabilizada gente a gente sabe que isso é um mínimo é um mínimo é reparar as famílias o dano que foi causado e não só o dano por quê? porque são quase sete anos sem reparação então é o dano e o tempo que essas famílias estão esperando a reparação pode passar e aí eu queria salientar aqui o contraste o contraste e a petulância da CONSER por quê? porque nos veículos de mídia olha só o que que a empresa diz muito bonito olha o compromisso que eles dizem ter disseminar os preceitos éticos de sustentabilidade adotados pela companhia de modo que pautem as relações com os públicos de interesse quando que isso acontece? CONSER acho que nunca aconteceu mas é muito bonito ter isso lá no site da empresa como se fosse verdade e aí tem vários mas aí o que que acontece na prática? o que que aconteceu na prática com a comunidade de contorno? a CONSER não ouviu a comunidade os diálogos foram com linguagens técnicas violentas e monológicas não existiu comunicação permanente com as pessoas né as pessoas foram simplesmente oficiadas e souberam das explosões de suas casas por um oficial de justiça pode passar por favor pode passar por favor é a lá mais um mais um exemplo né identificar por meio de consultas a líderes e entidades locais as necessidades da comunidade para alinhamento de projetos socioambientais a serem desenvolvidos na região dos empreendimentos e o que que a gente tem na realidade? a obra que deveria sinalizar uma melhoria na região interditada e nesses 30 anos de gestão não existe nenhum histórico ou indício de projeto ou ideia de projeto que seja desenvolvido em conjunto com a comunidade então a gente vê muitas antíteses na prática a gente não vê o compromisso que a empresa diz ter pode passar por favor pode passar e aí nós temos as conclusões e eu queria frisar aqui para além das conclusões pode passar por favor pode passar as recomendações para finalizar a minha fala a partir do nosso relatório nós temos 12 recomendações para diversos órgãos e também para CONSER número 1 que a empresa CONSER pague de forma digna a devida indenização por danos morais e materiais das famílias afetadas pela abertura da subsidência 2 que a empresa CONSER assuma a responsabilidade que foi reconhecida pela MTT na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Petrópolis no dia 7 de novembro de 2023 de recuperar a área afetada pela abertura da cratera 3 que a empresa CONSER realize o projeto 389 de recuperação da área do Vale da Escola elaborado pela própria empresa em diálogo com os moradores 4 que o IBAMA justifique formalmente porque aceitou o EIA que não incluiu a comunidade do contorno como parte afetada pelos possíveis impactos da nova subida da serra 5 que o IBAMA exija a realização de um novo estudo de impacto ambiental que considere a comunidade do contorno 6 que o IBAMA estabeleça como requisito fundamental a realização de consultas a todas as comunidades situadas nas margens da BR-040 independente da faixa de domínio antes de aprovar qualquer novo projeto esse procedimento visa aprimorar os critérios de aprovação do estudo de impacto ambiental apresentado pela concessionária 7 que seja retomado por parte da CONSER o monitoramento constante da obra que foi abandonada 8 que a Prefeitura Municipal de Petrópolis promova a designação da comunidade do contorno como área de especial interesse social visando a simplificação e a agilização do processo de regularização fundiária que já foi iniciado pelo ITERG 9 que seja retomado com urgência o processo de regularização fundiária por parte do ITERG 10 que as comunidades do entorno da BR-040 sejam respeitadas pela CONSER e por novas empresas que assumam a concessão e que sejam consultadas através de audiências públicas nas próprias comunidades e que tenham voz ativa sobre as novas licitações sobre novos projetos para a estrada novas obras ou interdições da via todos os temas que tenham impacto direto ou indireto na vida comunitária 11 que se estabeleça um centro de memória sobre as histórias de luta da comunidade do contorno e de outras comunidades no entorno da BR que as concessionárias respeitem a presença e reconheçam as comunidades no entorno da BR-040 e aí entrego aqui o nosso relatório para o deputado para que a gente possa pressionar e fazer acontecer todos esses encaminhamentos por parte da concessionária com o SER e por parte da concessionária que vai assumir muito obrigada muito obrigado vereadora Júlia Casamasso da Câmara Municipal de Petrópolis ótimo trabalho peço perdão por ter pedido uma certa celeridade na sua apresentação mas é porque a gente vai ter que entregar o plenário em breve para o expediente inicial passo a palavra para também de luta histórica na BR-040 representando o aguerri do Centro de Defesa dos Direitos Humanos CDDH Petrópolis a doutora Tati Lanzetti peço que quem fez a inscrição já se prepare infelizmente a gente vai ter que pedir que sejam um pouco breves por conta do avançar da hora mas Tati fique à vontade boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar primeiramente a mesa agradecer o carinho do convite do CDDH estar aqui nesse momento mas eu quero cumprimentar com todo o carinho a professora Angélica seu Paulo que são guerreiros nessa luta de muitos anos o CDDH Petrópolis assessora as famílias que vivem ao entorno da BR-040 muitas das famílias que estão ali são bem anteriores à concessão da Conceia eu acho que vale fazer um breve histórico da covardia que essa concessionária fez com as famílias que lá moram quando em 96 a Conceia entrou para ser a nova concessionária da rodovia muitas famílias já estavam ali e existiam também famílias que estavam ali por conta do poder público ter colocado elas ali devido a essas tragédias anteriores na cidade de Petrópolis por conta das chuvas como a comunidade de São Francisco de Assis ela é uma comunidade que foi uma área foi decretada uma área de especial interesse social então todas as famílias que estão ali na maioria das famílias que estão ali o poder público tem conhecimento que elas estão ali e colocaram elas ali por serem vítimas de tragédias anteriores então em 96 quando a Conceia entra para como concessionária da rodovia ela faz um trabalho junto às famílias eu não me recordo mas a professora Angélica pode me corrigir se eu estiver falando algo errado mas que muitas que foi junto com a assistente social nessas famílias e para fazer um cadastro dessas famílias a título de conhecimento a título enfim saber quem são essas famílias que estavam ali posteriormente isso covardemente a Conceia processou individualmente cada família com ações de despejo e aí se iniciaram os processos de despejo das famílias ao entorno da BR nós assessoramos nove comunidades contorno Agnella Duques São Francisco de Assis Sumidouro Arranha-Céu Bambuzal Modesi Vila das Sete Casas e Vila Rica Vila Rica a gente tem uma casa lá que está com ação de despejo mas a gente assessora as famílias que precisam hoje atualmente nós temos 113 processos ativos já com ordem de despesas que estão suspensos essa ordem está suspensa devido muito a essa concessão irregular ao meu ver da concessionária da Conceia que já era para não estar mais à frente da rodovia fazendo sua gestão e contudo a gente pode perceber que há um descaso muito grande da rodovia desde o início com esses moradores não há um pensamento de bem-estar é isso como a fala da vereadora Júlia quem ela ela perguntou quem é o público alvo de interesse da Conceia e eu posso te responder é o castelo da Ipava é a cervejaria Itaipava todas construídas sob a faixa de domínio da rodovia se as famílias estão irregulares essas grandes empresas também estão irregulares por que que elas podem e por que que as famílias não podem ter seus casos lá suas habitações né e ao falar de segurança nas rodovias a gente não pode esquecer que a segurança começa através das famílias que estão lá que são invisibilizadas sim que foram postas lá pelo poder público e abandonadas elas foram abandonadas né o CDDH teve em agosto em Brasília nós fomos dar uma reunião com o ministério dos transportes nós fomos recepcionados pela secretária nacional de transportes terrestres doutora Viviane S e ela comentou uma coisa com a gente muito absurda todos os contratos de concessão das rodovias do Brasil tem cláusulas que prevê realocação e indenização as famílias que precisam sair das margens da rodovia que estejam de forma irregular todos menos o contrato de concessão da CONSER no contrato de concessão da CONSER não existe isso então ou seja se as famílias hoje tiverem que sair de suas moradias elas não tem para onde ir não há previsão de indenização não há uma preocupação de realocação dessas famílias não há responsabilização por parte da CONSER e é preocupante a CONSER querer ficar com essa concessão é preocupante como é que vai ser esse contrato será que essas cláusulas que em outros contratos já existem será que elas vão ser colocadas no contrato de concessão desse novo contrato de concessão da CONSER será que ela vai aceitar isso sendo que ela foi beneficiada de forma ela foi tratada de forma diferenciada pela NTT há anos e a gente não pode esquecer que a NTT muitas das vezes foi conivente com essa concessão em abril de 2019 a NTT realizou um estudo técnico sobre o risco da rodovia nesse trecho no trecho de Rio de Janeiro às vezes de fora mais especificamente nesse trecho de Petrópolis a Arial que são essas nove comunidades que a gente assessora e nesse estudo técnico ela apontou ali a possibilidade de redução da faixa de domínio principalmente dos trechos aonde tem essas comunidades gente essa redução da faixa de domínio beneficiaria no sentido de que facilitaria a regularização fundiária regularizaria muitos acessos a serviços básicos saúde educação só que isso não aconteceu a gente trabalha muito fortemente com o Ministério Público Federal lá em Petrópolis doutor Charles Estevam que está sempre conosco e a gente teve uma última reunião com a NTT com o CER e TERJ que é uma grande participação para a gente porque faz os estudos topográficos para a regularização fundiária das comunidades e muito nos surpreendeu que a NTT falou para a gente que esse estudo técnico que ela realizou em 2019 é um estudo genérico não é um estudo formal e é um estudo que a gente tem levado como base para preitear judicialmente a suspensão dos processos ora tem já um estudo e agora esse estudo não é um estudo formal é muito é muito difícil conversar com a CONSER conversar com a NTT entrar num num acordo mas assim eu quero clamar que a CONSER tem um pingo de dignidade desista dessa prorrogação de tentar uma nova licitação uma nova concessão da rodoviária deixa a outra concessionária entrar deixa a outra concessionária tentar entrar e tentar fazer conversar eu acho que quando entrar uma nova concessionária escuta a comunidade escuta quem mora lá eles sabem das necessidades deles só eles sabem do que eles precisam para ter de segurança é isso que eu queria terminar minha fala escuta a comunidade não tem engenheiro não tem técnico melhor do que a comunidade para dizer o que precisa e o que não precisa quero agradecer a participação nessa mesa tinha muita coisa para falar nos vemos em breve um grande abraço a todos boa tarde muito obrigado doutora Tati Lanzetti CDDH junto dessas 13 comunidades se eu não me engano nove agora comunidades que há anos lutam pelo direito à existência comunidades como o cantor não estão lá há muito tempo eu queria só frisar e já convidar o Jorge Mússio representando o movimento sindical de Petrópolis para ocupar uma das tribunas dizer que em uma das reuniões que nós tivemos na NTT em Brasília foi dito justamente isso da dificuldade segundo eles de diminuir a faixa de domínio aí tem a faixa não edificável que tem a ver também com legislação municipal e eu fiz esse questionamento eu falei tudo bem eu não sou engenheiro para poder discutir o projeto com vocês até porque não foi apresentado ainda o projeto original vai vir junto do edital de uma nova licitação porque é óbvio posso buscar consultorias chamo profissionais a gente faz uma audiência pública tem gente que vai querer contribuir mas a pergunta é e os condomínios de alto padrão que emergiram nas margens da BR-040 então a faixa de domínio ela só é para a classe trabalhadora para a área de habitação de interesse social se eu tiver condições de ter uma piscina de borda infinita para a serra aí eu posso construir na faixa de domínio até porque a gente não é contra ter a Itaipava pelo contrário gera emprego para a nossa cidade e região a gente não é contra ter equipamentos turísticos o que a gente é contra são regras que possuem exceção a partir de interesses que não são públicos regras que possuem exceção sem nenhum tipo de transparência e regras que possuem exceção criando desigualdade para famílias que estavam ali antes disso tudo surgir sejam os condomínios ou as indústrias os postos de gasolina então não acho que seja uma decisão só técnica não acho que a NTT possa apresentar para a gente argumentos independente dos laudos laudos você tem análise de técnicos e especialistas que olham a mesma situação de forma diferente acho que o problema é uma decisão política porque quando eles colocam que não querem ocupar a faixa de domínio pelo fato de que no futuro a rodovia pode precisar de alguma expansão eu pergunto tudo bem uma expansão uma duplicação de rodovia é uma obra muito custosa e ela tem a ver com o planejamento viário a nível de Brasil já que estamos falando de uma BR muito importante a BR 040 que vai até Brasília vai até Salvador passa por Minas Existe algum projeto que já pense vislumbre visualize a expansão desse trecho aí eles respondem que não tem e reforço ainda outra coisa eu torço para o mundo que em breve a gente não precise expandir mais rodovias porque nós estamos num momento de crise climática e tudo que a gente quer é fazer uma transição energética e diminuir o número de carros que usam combustíveis fósseis nas ruas e nas rodovias então não existe nada de palpável a não ser o que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos tem denunciado uma decisão política que cria exceções para as famílias que estão sendo ameaçadas de serem removidas há décadas continue contando com a gente obrigado por tudo que o CDDH faz não só pelas famílias mas pelos direitos humanos no nosso estado do Rio de Janeiro tá bom? passo a palavra ao sindicalista presidente do sindicato de gestuários Jorge Mússio representando o movimento sindical de Petrópolis aqui peço só que o senhor possa ser breve para que a gente possa atingir o teto boa tarde a todos obrigado peço a convite da audiência deputado Yuri Moura eu quero falar também com o movimento sindical que a gente também se reúne bastante e discute a cidade como um todo e a gente vê também que a Conselha é responsável pela perca de milhares de empregos haja vista como é que tá a roteireza hoje tá dizimada milhares de impostos milhões de dinheiros de impostos porque as as empresas os empresários as lojas tiveram que descer pra Caxias por causa dessa famigerada aí com o Ser que diz então eu quero dar todo o meu apoio aqui ao deputado Yuri o movimento sindical tá com você nessa luta vamos juntos que juntos somos mais fortes né e dizer pra você Yuri que falar de concessão é fácil muito fácil agora encarar de peito aberto as várias concessões Enel Águas do Imperador né com Serre etc tem que ter coragem e você é um é um homem de coragem isso aí muito dignifica a gente né a gente fica muito orgulhoso de Petrópolis ter um representante como você na Alerj e eu acho que independentemente de qualquer posição corrente política gente nós temos que ser juntos naquilo que é bem para a população você foi eleito para a população não para defender um partido ou uma ideia política obrigado a todos aí muito obrigado Jorge Múcio representando o movimento sindical convido Esther Guerra também da coletiva feminista popular de Petrópolis é só apertar aqui boa tarde a todos é gostaria gostaria de agradecer aqui o espaço e a iniciativa do deputado em construir uma audiência pública para debater um tema tão importante e tão caro a população como ele disse eu acompanho o mandato da vereadora Júlia Casamassa acompanhei toda a pesquisa e o trabalho da comissão especial que acompanhou a comunidade do contorno que é uma comunidade muito especial com lideranças comunitárias muito ativas né e aí eu queria colocar aqui para casa algumas reflexões que é a conser foi criada em 1995 para assumir uma concessão em 1996 no ano seguinte e a principal acionista dessa concessionária é a Triunfo como o deputado falou que é uma empresa que tem outras três concessionárias para poder cuidar de rodovias e numa perspectiva de trabalho que é isso precarizando a vida das pessoas que estão ao longo da BR eu pesquiso instalação de mega empreendimentos em comunidades e a precarização da vida dessas pessoas então a conser opera na mesma dinâmica que a Vale opera lá em Minas Gerais e no Pará no Grande Carajás ela opera da mesma forma que a Braskem opera em Maceió então não tem coincidência quando a gente vê que essas comunidades não são incluídas no estudo de impacto ambiental e não são incluídas no relatório de impacto ambiental é uma violação escancarada que é modo operante é instrumento de uma sociedade que tem um modelo de cidade que é um modelo de cidade capitalista que coloca o lucro acima da vida das pessoas então quando eles constroem com essas comunidades uma guerra infraestrutural que é uma guerra que nega luz, água regularização fundiária saneamento básico é uma tentativa de higienização do espaço então iniciativas como essa são iniciativas muito importantes porque aumenta o custo político aumenta o custo político para essas empresas violarem a vida das pessoas da forma que elas fazem porque a gente precisa refletir que só de você retirar uma família da sua casa de maneira abrupta como a Concer fez com a comunidade de contorno quando abriu a cratera isso já gera um trauma e a Concer está negligenciando com isso há seis anos há seis anos eles acham que não precisam indenizar essas famílias então eu agradeço muito esse espaço e acredito muito na política e nas ações que nós temos construído na cidade de Petrópolis para poder aumentar esse custo e aqui no estado do Rio de Janeiro junto com o deputado Yuri Moura muito obrigada muito obrigado Esther Guerra ótima fala convido agora Dani Brum presidente do pessoal Petrópolis e peço que o último inscrito o professor Zé Luiz possa se preparar também para fazer o uso da palavra primeiramente fora com o Ser gostaria de ressaltar que a importância desse espaço e também dessa audiência pública conduzida pelo deputado meu amigo Yuri Moura quero também estender minha solidariedade a todas as pessoas os trabalhadores trabalhadores e as pessoas que residem ali ao redor da rodovia que foram prejudicadas por essa concessionária como já foi dito a Concer e os seus abusos prejudicam não apenas as comunidades mas também os usuários que precisam utilizar delas mas eu quero falar um pouco sobre a experiência de um trabalhador que trabalhou na obra da nova subida da serra e esse trabalhador é o meu marido o Felipe ele trabalhou na obra da nova subida da serra durante um ano e meio e segundo um relato dele mesmo na época da obra os trabalhadores foram demitidos em massa então os ônibus eram conduzidos ali para onde era o centro administrativo e aqueles trabalhadores que estavam ali na obra muitos que nem eram aqui do estado do Rio de Janeiro do dia para a noite foram demitidos e isso demonstra que a falta de diálogo da Concer não é apenas com os usuários não é apenas com os moradores da rodovia e que eles estão interessados apenas no lucro não se importam com os trabalhadores não se importam com quem depende ali daquela rodovia que como o próprio deputado Yuri já falou corta praticamente boa parte do Brasil então eu queria também dizer que nós não podemos ficar reféns dessa concessionária uma concessionária deve atender aos direitos e ao interesse do povo se ela não está atendendo aos direitos e aos interesses do povo ela deve sair então essa é a minha fala quero agradecer aqui enormemente por esse espaço e ressaltar que enquanto a Concer não sair nós não iremos desistir e que estamos juntos nessa luta um abraço muito obrigado Dani Brum convido agora o professor Zé Luiz boa tarde a todos e todas eu trouxe um caderninho aqui mas pode ficar tranquilo que eu não vou dar uma aula vou falar em dois minutos bom a primeira coisa que eu queria dizer nessa audiência é uma pergunta na verdade a vida humana tem preço para a Concer parece que tem é o lucro da empresa dos seus acionistas e o resto que se dane é o privilégio do lucro de mais dinheiro na conta dessas pessoas em detrimento da vida de tantas pessoas que precisam de um lugar para morar para ter a sua existência e a sua vida e essa empresa que nós estamos discutindo que tem uma concessão de 30 anos e eu quero dizer que é uma empresa que as pessoas que a dirigem não tem moral são cínicas e todas aquelas pessoas que são coniventes com a Concer também estão na mesma categoria de cinismo e de falta de moral e como a gente enfrenta isso com a mobilização da sociedade civil o Paulo e a Angélica são exemplo dessa resistência são exemplo da busca de uma vida com dignidade e que todos nós temos que dar as mãos essas pessoas ali do contorno de todas aquelas que são oprimidas por esse sistema que tem o dinheiro o lucro em primeiro lugar e aí para encerrar minha fala eu quero dizer uma coisa se a gente pensa numa cidade onde a gente possa ter oportunidade possa ter um futuro uma perspectiva esperança de vida nós não podemos continuar ilhados por uma empresa irresponsável como a Conceia e aí vale toda a luta toda a resistência contra este sistema que tem o lucro e o capital como privilégio o nosso mandato eu já falei isso para o deputado o nosso mandato na figura do deputado Yuri Moura representa a política da esperança e por isso nós não abrimos mão de lutar todos os dias pelo direito à vida à vida e à vida obrigado muito obrigado professor Zé Luiz agradeço a todos que se inscreveram a todos os presentes e convidados a minha companheira doutora Tati Lanzetti do CDDH Petrópolis ao Claudio Mohamed do CDL Petrópolis e também Movimento Petrópolis mais 30 a minha companheira vereadora Júlia Casamasso que fez esse trabalho brilhante junto à sua equipe quanto a comunidade do contorno e os abusos da Concer a minha companheira também professora Angélica Proença meu companheiro Paulo Proença por toda a resistência não só pela comunidade do contorno não só pelo real entendimento de serviço público mas também pelo direito à terra pela organização popular muito orgulho de caminhar ao lado de vocês por tantos anos e tenho certeza que por mais dura que seja a vitória chega porque quem está do lado certo da história só pode esperar a vitória e dizer que a gente tira aqui alguns encaminhamentos antes também agradecer ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional meu companheiro deputado estadual Renato Machado ao presidente dessa casa deputado Rodrigo Bacelar que permitiram que a gente pudesse fazer essa audiência pública a toda a minha equipe que trabalhou muito para que a gente pudesse ter todas essas informações e tem me orientado nesse enfrentamento contra o grupo poderoso Triunfo e Conser e apontar que a gente reforça aqui alguns encaminhamentos o cumprimento imediato do que foi apresentado pelo relator do processo do Tribunal de Contas da União para que em 60 dias a Agência Nacional de Transporte Terrestre apresente de vez e de forma urgente o novo projeto e a modelagem do edital para uma nova concessão no trecho Juiz de Fora Rio de Janeiro da BR-040 que esse edital contemple de forma imediata a nova subida da serra e também um projeto que tenha respeito às comunidades escuta das comunidades e que garanta não só a revisão da faixa de domínio mas também as compensações necessárias para as famílias atingidas direta e indiretamente que a gente também possa no dia 17 de junho ter a conivência o apoio a responsabilidade de todos os setores do Poder Judiciário para que entendam que garantir para a CONSER uma prorrogação desse prazo é algo que interfere diretamente na segurança dos usuários na segurança dos turistas e visitantes no setor produtivo e de dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que sobem e descem a serra que atravessam esse trecho da BR-040 por meio das suas nove cidades e que não aguentam mais pagar uma tarifa abusiva para correr risco de acidente e que a gente possa a partir desse prazo do dia 17 de junho poder dar encaminhamento em todos esses pontos que a gente externou para que de fato até o final do ano uma nova concessão possa ser feita e a BR-040 possa deixar de ser um gargalo para a segurança das famílias e dos usuários e também para o desenvolvimento econômico e social de Petrópolis região serrana e centro sul fluminense muito obrigado a todos e todas seguiremos na luta fora com o SER fora e até a próxima